Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, grado, retubante E o sol da liberdade, raiz fundidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se operou nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem seu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil de sonho intenso, raio químico De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do puzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esmeralda, sorte, fave do colosso Sem teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil é isso, Brasil, ó pátria amada E os filhos desse sol é muito gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente Desse esplêntico Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Seus desonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil de amor eterno e seja símbolo O lábaro que aos tempos é estrelado Vendigo ao verde ouro dessa fâmbula Paz no futuro e glória no passado Mas eles a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem presidente adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil é isso, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo, as mães gentil Pátria amada, Brasil Entrada da Pozzoli Entrada da Pozzoli